É que você cochichava tanto ali que ela ficou afeta? Eu estava dizendo a ela, mano, que o negócio do DNA do menino que foi feito, o pessoal ficava me aperreando, e aí eu falei com o doutor Juliano, lá da casa, me aperreando, que eu não era o pai do menino. E agora foi comprovado que eu sou o pai. Não, porque você é curto, né? É, eu sou o pai do menino. Não, eu pensava, era. Você é curto. Sim, mas eu não sou nada disso. Aí você falou com a delegada. Eu falei com ela. E o que ela falou pra você? Ela falou pra mim que qualquer coisa é só ligar. É, né? Ela lá pra polícia civil, ali mesmo. Chamar seu títico de corno a delegada Fabiana... Ela chega a gritar agora. É, né? É. Porque, afinal de contas, eu vou ser o filho. É. Aliás, eu sou o pai. Eu sou o pai das crianças. O filho é seu. É, de Gabriel. Eu sou o pai de Gabriel. Constatado pelo DNA. Foi, tem DNA em linhas gerais. Então fica com a cabeça leve, cara. Eu sou o pai das crianças. Então. E assim, o próprio... Pra que esse mesmo... Eu sou o Brasil no sul pra mandar a ratinha e ler, pai. É, só mostrar a ratinha. Aí, lê aí, ratinha. Tu tá... Pra ver como eu sou o pai da criança. Pra falar, vai e salve ele no mundo e sei que eu sou o pai da criança. Ah, tem o pés de DNA no ratinho, né? Não, eu vou pra lá. Você é o ratinho? Eu vou lá, Silvio no santo, aí eu falo com o ratinho. É, né? Aí mostra o DNA. Lê aqui, ratinha. Esse DNA, por favor. Esse DNA. Vê, 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 vê se é socorro aí. O DNA. Eu tenho certeza que eu sou o pai de Gabriel. Então. Tenho certeza. Beleza, beleza. Eu sou a Biana Maria dos Santos. Agora vem. Quantas cartas você enviou para Silvio Santos? Eu enviou para Silvio Santos mais de 100 mil cartas. O que é isso, senhor? É, vem de quando? Eu sou cliente do baú e da Telefense. É, né? Mas eu não tô gostando mais de ler tanta carta. É carta de barra, senhor. Olha o Silvio aí, eu vou começar o Silvio. Ô, Silvio. Por favor, Silvio. Silvio. Vai lá, meu amigo. Seja bem-vindo aqui. Ah, salve ele. Tá, Silvio. É, mas eu queria dizer assim que eu não tô gostando mais de tanta carta que eu estou recebendo. Esse rapaz, é mais de 100 mil cartas. Mais de 100 mil cartas. Eu não tô dando conta mais de ler tanta carta. Mas, 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 Silvio, Silvio, mas é tanta carta. Mas, há possibilidade de o senhor levar, vai ir para você no SPT? Mas, assim, mas, assim, é uma possibilidade. É, mas, assim, é uma possibilidade. A possibilidade está quase concretada. Mas, para de mandar carta. Você tá mandando muita carta. Não dou conta de ler. Nem cinco. Vamos colocar ele na porta da esperança, né? Agora, ele quer... Você quer ganhar um prêmio lá, né, Silvio? Você quer ganhar um prêmio, né? Uma casa. Ó, por enquanto, Silvio. O que ele ganhou até agora... Uma casa. Olha, ele quer ganhar a casa, né? É. Você quer ganhar a casa. Silvio, por enquanto, o que ele tá ganhando... A casa que eu mandei construindo sonho, né? É, mas você mandou... Silvio Santos disse isso aqui, ó. Mas você mandou 100 mil cartas, você tá concorrendo o carro. Se você mandar mais 100 mil cartas, você concorre a casa. Ui! Não vou mandar mais cartas lá, não. Eu não aguento mandar mais cartas. Olha, por enquanto, o que ele deu título ganhou até agora com essas cartas? Foi só roletrando. Você passou no roletrando, foi isso aqui, né? É, do baú, da... Aqui no... Da roleta, cara. A roleta, a roleta, a mulher, quando sai, nunca, a pele é... É chamada, ele tá fazendo, né? É chamada, o que roletrando, né? Viu, viu? Foi, foi, mas a gente chamou, ele veio para o palco, ele veio para o palco, roletrou, roletrou. Aí roletou, salgueiro, ui! Olha, fez muito pesado aqui, ó, pedido. Tô mandando um recado pra vocês, Felipe.